Oi pessoal meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje eu vou dar três dicas de lembrancinhas para complementar o presente do dia dos namorados e o mais legal é que vai ser editável eu fiz um link lá no canva onde você pode entrar no pelo celular ou no computador tablet por onde você quiser e você vai editar com as fotos de vocês que eu vou fazer de foto e outra você pode editar o cupom que eu fiz cupons de dia dos namorados então você pode editar todos eles vai ser um link editável eu vou mostrar passo a passo como é que vocês podem entrar lá no canva e fazer a edição editar colocando as fotos de vocês e também para vocês editar o cupom você pode imprimir como tá ali mas se vocês quiserem mudar alguma coisa acrescentar ou trocar algumas palavras você também consegue editar então eu vou mostrar para vocês passo a passo como é que eu editei e lá no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz a caixinha para colocar as fotos a caixinha também eu vou deixar uma caixinha para vocês imprimir se vocês não quiserem fazer a caixinha de vez que eu fiz que eu peguei o molde aqui de casa mesmo mas eu vou deixar tanto uma caixinha para vocês colocar as fotos a foto que eu tô falando que vocês podem fazer a edição vocês vão colocar a foto que vocês querem e aqui embaixo também vocês podem mudar o que vocês querem escrever aqui então vocês vão colocar a foto e também vocês vão editar a escrita eu mostrei lá no final do vídeo três formas de vocês entregar a foto você pode entregar a foto assim mesmo aqui eu imprimi papel fotográfico e coloquei dentro da caixinha mas vocês podem fazer o passo a passo que eu fiz de dia das mães que eu fiz fiz um fotolivro fiz com cartolina a base e depois só coloquei as fotos ou também vocês podem somente cortar no meio fazer a dobradura e ele vai ficar em sanfona então você só vai praticamente imprimir e recortar para fazer a dobradura ele vai ficar em sanfona então tem três formas para vocês entregar a fotinho de dia dos namorados uma recordação bem bacana você pode fazer uma linha do tempo você pode colocar as fotos mais importantes aí vai do critério de vocês e também a impressão fica do gosto de vocês as fotos eu imprimi em papel fotográfico mas você pode também imprimir numa gravatura 180 eu indico vocês imprimir os cupons pelo menos os cupons é com a gramatura 180 que vai ficar um pouquinho mais apresentável mais um cartãozinho e as fotos você imprimir realmente com papel fotográfico também doa dica lá no final do vídeo para vocês imprimir com um papel fosco tá não brilho eu acho que papel fosco ficar mais bonito do que um com brilho mas não tinha essa opção para mim se você não quiser imprimir as fotos vou deixar aqui o cupom com o envelope para vocês entregar de presente são cupons de vales vale presente vai cinema vale é jantar romântico vale viagem tem vários tipos lá aí você pode editar ou imprimir do jeito que tá lá vou deixar aqui tanto para vocês editar quando vocês imprimir para adiantar todas as informações aqui na descrição do vídeo então bora lá entrar no campo vou mostrar para vocês passo a passo como é que vocês vão editar e colocar as fotos e personalizar do gostinho de vocês então se você gosta desse tipo de vídeo de presentes para você mesmo se inscreva no canal comente que você quer ver se você gostar do vídeo dá muito lá e compartilha aqui a galera ative o sininho bora fazer esse canal crescer chega de babá e bora lá para o vídeo assim que você clicar no link você vai ser direcionado para essa imagem você vai clicar em usar modelo e você vai ser direcionado para sua conta do canva prontinho agora você vai conseguir modificar tudo que você quiser os vales os cupons os jogos que você quiser modificar alguma alguma escrita alguma frase aqui também coloquei um molde para você colocar as fotos e coloquei dois tipos de caixinha para você ter de molde e aqui você vai colocar suas fotos para você colocar suas fotos aqui você vai vir aqui em uploads e vai fazer o upload das suas imagens então você vai vir aqui em upload você vai fazer aqui upload de arquivo e vai selecionar as fotos que você deseja aqui eu vou pegar fotos de exemplo para dar para vocês então eu vou vir aqui em elementos vou colocar aqui casal e vai aparecer algumas fotos então vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia de como fazer a montagem aqui das fotos ó você viu que essa foto aqui que eu só arrastei e joguei ó eu só tô arrastando aqui ó e jogando essa aqui ficou um pouco cortado então vou clicar duas vezes na foto e ela vai conseguir mover então eu posso deixar ela mais centralizada para não cortar tanto cabelo clica aqui fora da imagem essa aqui também eu quero dar um zoom a mais aqui na mão então vou clicar duas vezes na foto e vou vir aqui nessa setinha ó e vou aumentar e aí você vê o tamanho que você quer para deixar bem nítido aí eu arrasto também para ficar onde que eu quero mais centralizado ok e você pode fazer isso com todas as fotos deixar mais pertinho cortada pronto já colocamos as fotos agora a gente vai vir aqui e inserir um título já tá colocado aqui então você só vai modificar o tema se você quer colocar uma data se você quer colocar uma frase se você quer colocar o nome dos dois você só clicar duas vezes e você vai conseguir modificar se você não gostou dessa fonte você pode vir aqui selecionar o texto e aqui nessa nessa setinha e vai ter uma infinidade de fontes aqui as fontes que tem essa coroa amarelinha vocês não vão poder usar gratuitamente vocês vão ter que pagar para poder usar mas o campo já tem uma possibilidade bem bacana aqui de fontes gratuita você também pode aumentar aqui nessa bolinha ó você clica nela nessa bolinha você pode aumentar você também pode diminuir aqui tá mas só clicar duas vezes você vai conseguir modificar aqui embaixo é a mesma coisa aqui eu coloquei algumas ideias de vale-presente a gente mas vocês podem modificar clicar duas vezes aqui em cima do texto e você pode alterar as imagens também você pode tirar clique em cima deleta com o botão ou vem aqui nessa lixeirinha se você quer colocar alguma foto específica alguma imagem específica você vem aqui em elementos e vai digitar o que você quer flores e aqui vai ter bastante flores para vocês colocarem ali é só um exemplo tipo se vocês querem colocar buquê de flores sei lá um vale-buquê de flores e aí você vai colocar aqui um desenho só para decorar o mesmo você vai fazer a modificação aqui quer trocar a frase ou quer trocar a cor do coração então isso vai ficar a critério de vocês essas duas caixinhas aqui eu deixei para vocês colocar as fotos para finalizar você vai vir aqui ó em compartilhar você vai vir aqui em baixar e e aí vai ser da sua preferência se você quer baixar em png já tá peg pdf geralmente o campo já dá uma sugestão para gente em salvar em png então você clica ali em baixar prontinho já vai lá para o seu computador eu vou mostrar para vocês como que vocês vão abrir o arquivo que geralmente o canva ele dá o arquivo fechado para gente quando tem mais de uma imagem então eu vou abrir o arquivo com vocês então já saber que no meu computador e a página geralmente vem fechado quando a gente tem mais de um arquivo nos projetos do campo então a gente vai vir com o botão direito extrair tudo extrair prontinho essa pasta tá aberta e essa fechada essa que você pode até deletar se você quiser você vai clicar duas vezes e vai estar todos os projetos aqui aqui eu recomendo você enviar como documento e não como foto png para ter mais qualidade na impressão mas em todos os casos se você não conseguir enviar das duas formas em documento e também em foto png mas eu gosto de mandar em documentos para ter mais qualidade das imagens já imprimir dessa vez eu imprimi no papel fotográfico eu queria fosco mas na hora lá não tinha então ficou com brilho mas eu acho que fosse ficar mais bonito tá então esse aqui é um papel fotográfico você também pode imprimir com a gramatura 180 também fica bem bacana essa vez ficou desse jeitinho aqui então agora a gente vai recortar e aqui você pode fazer ele de duas formas você vai cortar somente aqui no meio ou você pode cortar eles todos separado você pode cortar as fotos individualmente e fazer igual eu fiz no dia das mães você todo passo a passo e eu fico colando as fotos aqui então a gente pode folhar assim fica bem bacana também isso aqui eu fiz um tamanho maior e aqui eu botei a folha 180 a gramatura para imprimir as fotos e também você pode botar ele assim ele fica em sanfona fica bem diferente dá para ver ele todo ou abrir ele mesmo é como se fosse um livro então esse aqui eu fiz com cartolina imprimir as fotos com a folha na gramatura 180 você também pode fazer como eu vou fazer agora vou cortar somente no meio e aqui eu deixei uma borda então vocês podem colar aqui uma borda na outra você vai vir com a ajuda de um algum uma coisa para você dobrar só para fazer o vinco e aí vai ficar igual aquela dali só que não precisa colar na cartolina igual eu fiz ela vai ficar já prontinha só para vocês cortar vocês só vão recortar e vão fazer essa dobradura aqui ó e tá prontinho para presentear só que aqui eu vou fazer diferente eu vou cortar todas as fotos individualmente já cortei uma por uma agora eu vou fazer uma caixinha mas você também já pode imprimir a caixinha na hora que você tiver imprimindo a foto eu resolvi fazer uma caixinha em casa mesmo eu fiz essa caixinha aqui é bem simplesinha só para colocar as fotos a gente vai colocar aqui fiz essa caixinha aqui um papel cartão e pronto tá aqui você pode colocar uma mensagem como eu falei eu já pode já imprimir com uma arte aqui a caixa eu coloquei aqui o ano coloquei escrito a mão mesmo só para ficar só um detalhe a mais mas você também pode deixar a caixinha lisinha como é que eu fiz a caixinha peguei um pedaço de folha mesmo folha sulfite e deixei para colocar o molde depois no papel cartão para não ficar marcado peguei uma caixinha caixinha que eu queria essa aqui é uma caixinha de giz de cera eu achei que o tamanho ficou certinho e transferir a imagem aqui da caixinha para o papel e aí ficou assim o resultado depois eu peguei essa imagem aqui e transferir para o papel cartão coloquei em cima para o meu papel cartão não ficar com marca nem de caneta nem de lápis eu preferi fazer dessa forma mas você já pode fazer o molde aqui direto aqui com lápis tá aí sim depois com uma régua eu fui fazendo as retas bem forte no papel bem forte tá para ficar bem marcado embaixo até onde tinha que dobrar porque tem essas dobras aqui ó eu já fiz também a marcação então aqui ó eu fiz o pontilhado que a dobra então você vai passar com a caneta bem forte forte bem forte mesmo para ter já marcação embaixo depois você vai só recortar e fazer a dobradura igual aqui da caixa essa parte aqui é mais fácil que é só a lateral que a gente dobra a gente só dobra essa pontinha aqui e depois aqui a gente vai colocar para dentro normalmente e assim ficou a nossa caixinha com as fotos dentro como eu falei você pode entregar de várias formas a foto na caixinha como eu mostrei fazer passo a passo você pode comprar uma caixinha pronta ou você pode já imprimir a caixinha com uma arte você pode fazer aquela em sanfona que é só cortar folha dobrar e ela vai ficar em sanfona ou assim como eu fiz com cartolina como se fosse um livro e aí você vai colocando a foto aqui igual um livro aqui ó então tem várias formas de entregar as recordações de vocês você pode deixar você pode deixar você pode deixar vamos lá ó se você pode deixar